Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio do Seu Desenvolvimento! Fala, galera! Beleza? Primeiro de tudo, quero agradecer muito porque essa história, esse vídeo só tá rolando porque você tá aqui, acompanha todo o conteúdo da Gi. O que tá por trás das câmeras aí quando a Gi aparece? Tá a Kizy aqui do meu lado esquerdo, tá a Gabi aqui do meu lado direito. A gente e eu, a gente faz todo o backstage, a gente faz tudo por trás das câmeras aqui pra Gi gravar os vídeos, pra que ele possa chegar no dia certo pra você, com o conteúdo certo. E por trás dessa estrutura chamada de SlendScare tem uma empresa chamada Uau! Desenvolvimento Humano. A gente tá no mercado desde 2008 com treinamentos corporativos e em 2015 a Gi teve a ideia de ir pra internet pra compartilhar os conteúdos dela. Em 2015 então chega a Kizy, que vai começar a cuidar dessa história toda de como é que é vender pela internet. A gente foi descobrir muita coisa também, trabalhar com conteúdos na internet e hoje a Kizy é responsável pelo e-commerce que a gente tem, ela é responsável pelos alunos também. Tem a Gabi aqui, que chegou ano passado, em 2017. Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, né? Em 2017, chegou responsável por transcrever os vídeos, fazer artigos, cuidar do blog, dar atenção especial pra cada e-mail que chega pedindo assunto. Ou seja, você que tá seguindo a gente aqui, seguindo os conteúdos da Gi, acompanhando os conteúdos da Gi, quem recebe o seu e-mail é a Gabi, que transforma isso numa pergunta, que chega até a Gi. Aliás, todos os conteúdos. Eu cuido particularmente do WhatsApp, Uau, onde todo o conteúdo que chega ali no WhatsApp, mensagem que você manda pedindo conteúdo, sou eu quem cuido e levo pra Gislaine pra que ela possa então produzir e preparar os melhores conteúdos. Então, parabéns por você estar aqui, obrigado por você nos acompanhar e aí você tá conhecendo um pouco da nossa estrutura. Tem mais duas pessoas super importantes, que é o Wallace, que tem uma equipe também lá em Niterói. O Wallace, parceiraço, cuida de todo esse conteúdo de e-mails que chegam pra vocês. E a Rô, que é a nossa designer. Então, todas essas capas que você vê aqui no YouTube, essas imagens, tudo é a Rô quem prepara. Rô, beijo. Se você tiver alguma pergunta, dúvida, deixa aqui embaixo, porque esse vídeo, ele é de comemoração. Valeu! Gente, eu acabei de descer pra pegar uma e como muito especial. Olha que chegou a plaquinha do YouTube, mas o pessoal não sabe, então eu vou fazer uma surpresinha agora. Peraí. Gente, vocês estão preparados? Eu acho que eu vou mostrar pra vocês agora. Tchau! Que nóis, que nóis! Mostra o rosto, Gabi! Que lindo! Galera, tô aqui no Insta da Gi, porque a gente acabou de receber uma notificação e, não sei, não é tão agradável, mas como a Gi saiu com um almoço corporativo. Então, cara, fica ligado aí, porque a hora que ela chegar, talvez a notícia não seja das melhores e tá eu e a Kizzy aqui, torce aí galera, tá a Gabi também, torce aí porque, de repente, não sei o que pode acontecer, valeu. Tchau, Gi, o que que tá acontecendo? O Junior colocou maior pressão no Insta da Gi, dizendo que não tinha boas notícias, que era pra todo mundo torcer por nós e que a Gi ia voltar do almoço falando o que tava acontecendo e agora a gente tá aqui escondido na sala. A criança que chegou, porque a gente vai fazer surpresa, vai ficar todo mundo aqui fechadinho na sala, a gente colocou outro tripé e esse aqui, filmando pra vocês, pra ver... Vou mostrar o outro tripé aqui. Pra ver exatamente qual vai ser a reação da Gi, então torçam com a gente. A gente já vai falar que a gente tá brigado, né? É, que eu e a Gabiela brigou, que a gente tá aqui na sala tentando se resolver, então por favor, gente, torce aí, que a próxima vez que a gente aparecer já vai ser com a Gi'slene. Depois de mais de duas horas de espera, ali, Gi'slene, pelo amor de Deus... Você tá conversando ainda, eu não conversou com a Gi. Volta, Gi, por favor. A gente nunca te pediu nada, volta, Gi. A gente não aguenta mais esperar pela surpresa. Hashtag volta, Gi. Hashtag agregou. Hashtag tudo, pelo amor de Deus. Hashtag um abraço, acaba tchau logo. Gi'slene, tá sumindo! O que é isso? o coração vou falar tá me deixaram o coração na mão só que assim ó eu não sei que mensagem você recebeu aí mas olha minha cara isso aqui é sem filtro tá bom porque essa equipe aqui ó me matou do coração me matou do coração eu tô muito 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 feliz por essa conquista aqui ó ó que bonitona a placa dos 100 mil inscritos aqui no canal e no dia que eu tô gravando esse vídeo pra você aliás o finalzinho desse vídeo né porque você viu que armaram pra mim não sério foi um susto você não tem noção você não tem noção hora que eu cheguei na empresa eu tava atrasada e aí o júnior disse assim pra mim olha só eu falei eu cheguei eu disse assim eu tô atrasada eu tô atrasada ele falou não pode parar a Kiz e a Gabi brigaram quebraram o pau eu pensei como assim nunca isso aconteceu como assim não a Kiz e a Gabi brigaram quebraram o pau a Kiz pegou o computador e saiu daqui e a Gabi tá lá na sua sala chorando eu gente sabe quando o sangue some do seu corpo assim e ao mesmo tempo seu coração acelera e você fica desesperado aí eu entro aqui enfim né você viu o que aconteceu mas sério eu tô muito feliz e eu não posso deixar esse momento passar sem eu te olhar aqui ó fundo nos seus olhos e te agradecer hoje são mais de 660 vídeos publicados gratuitos só aqui no canal do YouTube fora Instagram fora lives no Facebook fora lives no Instagram fora os vídeos que eu já gravei para os meus alunos do curso online que daí uma plataforma exclusiva para eles mas esses 660 vídeos que até hoje estão aqui é literalmente para contribuir no seu desenvolvimento é para te ajudar a pegar psicologia que é essa ciência tão maravilhosa e implantar no seu dia a dia de uma forma simples e transformadora e todo esse conteúdo gratuito ele só cresce porque você ajuda ele só cresce porque você deixa o seu like ele só cresce porque você deixa o seu comentário porque você pega o link dos vídeos e compartilha com os seus amigos e falando em compartilhar ó vamos pensar o seguinte você tem algum amigo que tá precisando elevar a autoestima eu vou deixar um card aqui clica nesse link vai ser direcionado para outro vídeo pega o link desse vídeo de autoestima e manda para os seus amigos que estão precisando disso a agir não eu não tenho nenhum amigo que tá precisando de autoestima não eu tenho um amigo que tá precisando vencer a timidez a é então um card aqui específico para quem tá precisando vencer a timidez esse é um dos vídeos que mais bomba aqui no canal sobre timidez hoje não os meus amigos não estão precisando nem de autoestima nem de timidez a questão é como é que eles se saem bem na entrevista de emprego num processo seletivo então aqui um card para te ajudar com isso clica aí pega o link desse vídeo e manda para os seus amigos para que eles possam se empoderar e saber qual é a melhor comunicação na hora de uma entrevista de emprego e se você tiver alguém que queira aprender a falar em público de forma impactante controlando as emoções sem cometer erros eu vou deixar aqui um link de um dos vídeos de oratória que tem aqui nesse canal que eu mais gosto 10 erros mortais da oratória vou deixar aqui pega esse link compartilhe com os seus amigos também vamos ajudar esse canal de conteúdo gratuito a atingir mais e mais pessoas porque agora a gente já conquistou a placa dos 100 mil inscritos agora nós estamos rumo a placa dos dos não né do 1 milhão de inscritos aqui no canal e você pode perceber aí que eu fui sofrendo uma metamorfose ao longo pra melhor né gente pra melhor deixa aqui pra melhor se você ver que ao longo dos vídeos eu tô melhorando deixa aí hashtag pra melhor mas ao longo dos vídeos aqui no canal principalmente depois do 100 mil que eu lancei o desafio rumo a 1 milhão quando a gente chegar no 1 milhão de inscritos até lá eu vou tá deixando meu cabelo crescer e eu confesso que pra mim é bem desafiador mas eu também nunca cuidei tão bem do meu cabelo igual eu tô cuidando agora viu por quê porque nós vamos deixar esse cabelo crescer até 1 milhão de inscritos chegamos no 1 milhão eu vou cortar bem curtinho tipo raspadinho mesmo e nós vamos doar esse cabelo tá bom e eu conto aí com a sua ajuda pra gente crescer rumo a 1 milhão de inscritos então pra gente caminhar rumo a esse 1 milhão eu tenho um desafio pra você meu desafio é gravar cada vez mais vídeos melhores e uau pro seu desenvolvimento eu tenho um desafio pra você também o seu desafio é escolher 10 pessoas do seu convívio e compartilhar esses vídeos com ela eu te dei 4 opções aí ó autoestima, timidez, entrevista de emprego e oratória escolha os vídeos que você quer dá uma olhada aqui no canal que mais interessa eu sugeri esses 4 pra você e compartilhe com 10 pessoas você topa o desafio? deixa aí hashtag 10 e eu super conto com a sua ajuda porque esse canal aqui ele é o que? ele é seu do mais um beijo e eu te vejo no próximo vídeo tchau